Minha arte conta a história do meu fotografado, mas sob o meu olhar, o olhar de quem optou por ver o mundo leve e colorido, e de quem apesar da vida escolheu não crescer e sentir cada momento com coração. A fotografia é minha voz e sinto que momentos simples podem ser decorados com sorrisos e abraços. O momento é de celebração, aconchego e novas oportunidades. Vim aqui para do meu jeitinho te desejar muita luz para 2017. Tchau!